TÍTULO XI DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 205 A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando evados de ilegalidade. Artigo 206 O município manterá plano de seguridade social para os servidores e seus dependentes, na forma de lei específica. Artigo 207 A vantagem pecuniária devida ao servidor terá seu valor atualizado de acordo com a remuneração ou vencimento em vigor no mês do pagamento, salvo quando o atraso decorrer de ato ou fato imputável ao servidor. Artigo 208 Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam as suas expensas e constem do seu assentamento individual. Parágrafo único Equipara-se ao cônjuge e a companheira ou companheiro, que comprove união estável com uma entidade familiar. Artigo 209 O servidor investido em cargo de direção ou chefia poderá ter substituto indicado na forma de regulamento. Parágrafo único O substituto fará jus à remuneração atribuída ao cargo em que se der a substituição. Artigo 210 Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição da República e da Lei Orgânica do Município de Miracema, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, dentre outros dela decorrentes. A Línea A De ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual A Línea B De namovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, exceto a pedido A Línea C De descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da Categoria, observado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Artigo 211 Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 212 Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo que se iniciar ou vencer em dia em que não haja expediente. Artigo 213 O dia do servidor público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 214 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 215 Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Miracema, em 18 de outubro de 1999 Gutenberg Medeiros Damasceno Prefeito Municipal Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Se inscrever para sempre receber as atualizações das leis. E se não encontrar alguma lei que precise, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!